Já vai tarde a época que as pessoas diziam que videogame não dava dinheiro, então você ficar jogando videogame também não dava dinheiro. Hoje em dia jogadores profissionais estão ganhando muito bem grandes salários viajando o mundo para participar de torneios de esportes e é claro, o mais importante, diversos criadores de conteúdo estão ganhando grandes quantias mensalmente só para entreter gamers ao redor de todo o globo. Claro, diversos criadores de conteúdo levam uma vida saudável, levam uma vida normal até convencional, agora a gente chega em uma nata, a gente chega naquele 1% de criadores de conteúdo que todo mundo no planeta já ouviu falar e fica pensando, quanto que aquele cara ganha? Quanto que o PewDiePie ganha? Quanto que o Ninja, o maior streamer do mundo, está ganhando? E agora galera, foi mostrado para a gente, foi revelado um report que mostra o quanto que o streamer Ninja e o streamer Shroud estão fazendo no Mixer devido ao seu novo acordo milionário com a Microsoft. E na boa, é um valor inacreditável, é um valor absurdo, acho que eu nunca vi um valor tão alto para uma única pessoa que é só um streamer de videogames. Mas esse senhoras e senhores é o novo valor de mercado dessas pessoas. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora é o White, vamos passar para vocês esse acordo multimilionário que os streamers estão ganhando só para trocar de plataforma. É o que a gente deu de exemplo naquele dia, né White? É basicamente uma Record contratando a Xuxa ou a Band contratando tal ou outro artistas só para trocar de plataforma e gastando milhões no processo, não é mesmo? Só para ter exclusividade daquele streamer famoso na sua plataforma, né? A gente pega como exemplo aí jogador de futebol, por exemplo. Os caras, a gente via aí notícias dos caras recebendo um milhão por mês, dois milhões por mês e a gente achava um absurdo, né? Mas jogador de futebol a gente entende porque os caras são extremamente famosos, é um dos esportes mais jogados no Brasil e no mundo. Então assim, isso é aceitável, a gente já está acostumado. Só que você chegar para mim e falar, caraca, esse streamer de videogame ganha tudo isso, aí começa a ficar um bagulho mais estranho porque a gente não consegue imaginar isso ainda, a gente não está acostumado, entendeu? Mas o mundo mudou, velho. Os streamers, os pro players já tem o seu lugar agora no mercado e cara, a tendência é crescer mais porque o que mais tem hoje em dia é criança na escola. Se você pergunta para ela, o que você quer ser quando crescer? Não é mais jogador de futebol, eu quero ser youtuber, eu quero ser streamer, tá ligado? É esse nível. Mas galera, os valores que a gente vai dar para vocês hoje do Ninja e do Shroud são absurdos, obscenos, tá ligado? Absurdos. Exato, você vai entender essa história por completo, você vai conhecer esses valores, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia ou outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, esse report veio recentemente do website Bloomberg, ele que é focado em notícias financeiras e esse novo relatório estava mostrando sobre a batalha dos sites de streaming, né? Sites como a Twitch, a Mixer e quanto que os melhores streamers das plataformas estão ganhando com seus contratos. E olha, o valor é como o Ash falou, é obsceno, é absurdo, é inacreditável o valor que esses caras estão ganhando. Galera, como vocês sabem, recentemente o Ninja, o maior streamer do planeta, se mudou para o Mixer, né? Ele fechou um acordo que todo mundo sabia que era de diversos milhões para ir para a plataforma da Microsoft, porque pensa bem, o cara tem milhões e milhões e milhões de seguidores e de subscribers na Twitch e ele vai largar tudo isso para uma nova plataforma que nem é tão conhecida assim, nem bate de frente com a Twitch. Por quê, né? Por quê? Por causa de dinheiro que está envolvido, né? Ele com certeza deve estar ganhando um dinheiro certeiro por baixo. A mesma coisa aconteceu com outro streamer que também era o segundo, basicamente, segundo ou terceiro maior streamer do mundo, né? Que é o Shroud. Também teve a mesma coisa, né? Também se mudou para o Mixer, teve a passagem lá, teve o ritual, teve o acordo milionário, mas nunca foi revelado o valor oficial desses contratos. E de acordo com o novo relatório da Bloomberg, é dito que cinco maiores streamers da Mixer estão ganhando até 40 milhões de dólares em 3 a 5 anos em seus contratos. Os contratos que se espelham em atletas profissionais, como você falou, né? Parece até jogador de futebol. E se esse relatório estiver correto, Ninja e Shroud podem estar fazendo de 8 a 13 milhões de dólares por ano, só no contratinho, tá? Isso daqui é sem marketing, sem Red Bull. Quase um milhão por mês, velho. Sem donation. Isso daqui é um milhão por mês só no contrato, só para estar na Mixer. Só para trocar de plataforma. Imagina o dinheiro por fora, que absurdo, que obsceno que é isso. A gente está falando de nada menos do que 165 milhões de reais, se a gente traduzir esses 40 milhões de dólares para reais. O que isso for eu com essa grana, velho? 165 milhões. Mano, eu não consigo nem pensar. É tanto dinheiro, é mais que a mega da virada, White. É mais que a mega da virada. É mais dinheiro que a mega da virada. Os caras estão ganhando mais que a mega da virada só para streamar videogame. É um sonho, velho. Isso daqui é um sonho. Então, assim, isso quebra os padrões. Isso quebra os limites. O relatório reitera alegações de especialistas do setor de marketing e reitera os esforços da Microsoft e do Google para garantir que esses streamers fiquem falando de serviços e produtos próprios dessas plataformas. É aquela coisa. Tendo esses streamers, tendo essas celebridades nas plataformas deles, eles conseguem vender os seus produtos para cada vez mais pessoas. Recentemente, o presidente, o CEO e também especialista em marketing, Devin Nash, falou sobre quanto um streamer basicamente está ganhando na Twitch. O Yukon é eficaz fazer um patrocínio com um desses streamers. De acordo com as estimativas médias aproximadas de doações, Nash acredita que cada streamer ganha mais ou menos uns 500 dólares por dia. Ou seja, anualmente, chutando baixo, um streamer deve estar ganhando 180 mil dólares todo ano. De acordo com o Nash também, os patrocínios para os principais streamers é algo que varia entre 15 mil a 20 mil dólares. A gente sabe que, por exemplo, o Ninja tem patrocínio com a Red Bull, com a NZXT e uma empresa de imóveis. Sabemos também que ele é patrocinado pela Adidas. E aí o que acontece? Vamos supor que o Ninja está ganhando o valor mínimo, tá? Vamos supor que ele está ganhando um valor mínimo. Ele ganha, sei lá, 60 mil por mês por patrocínio. Que, para mim, não faz o menor sentido. Eu acho que 60 mil é só a Red Bull. A Red Bull deve pagar 60 mil por mês. E isso sem contar os eventos que ele faz por fora, né? Porque, por exemplo, ele estava jogando Fortnite na virada do ano, ano passado. Na Times Square, tá ligado? Tipo, what? Quanto será que ele não deve ter ganho para passar lá a virada, mano? Muita grana, né? Foi muita grana, foi muita grana. Então, assim, chutando baixo, inacreditavelmente, esse valor não acho real, mas chutando baixo, se o cara ganhar 60 mil por mês com esses quatro patrocínios que ele tem, no valor mínimo, ele, por ano, por ano, o Ninja, por ano, no valor mínimo imaginável, tá ganhando 720 mil dólares todo ano. Ou seja, o cara ganha 1 milhão de dólares por ano só de patrocínio. Sem falar de dinheiro da Twitch, sem falar de donation, só de patrocínio. O Shroud tá fazendo aí 400 mil dólares por ano. E aí, a matéria ainda fala, né? Sobre, ah, tem os Embers, né? Tem as brasas, a moeda da Mixer também, tem os Sparks também, tem diversas doações, né? Mas, olha, chutando por baixo, por baixo, o Ninja também ganha 1 milhão por ano só de doação. Shroud tá ganhando aí também meio milhão só de doação. Então, assim, galera, chutando muito baixo, os caras tão ganhando 13 milhão por ano de contratinho da Mixer, 1 milhão por ano por patrocínio, 1 milhão por ano de doações, ou seja, os caras estão fazendo milhões e milhões e milhões de dólares só pra streamar videogame. E eu te pergunto, você ainda acredita no seu pai, na sua mãe, quando ele fica te puxando pra baixo, falando que videogame, ficar no PC não dá dinheiro? Tem que sair do PC, vai pra escola estudar, vai pra escola estudar, que videogame não dá futuro, né? Pelo amor de Deus, mano, se isso daqui não é a prova definitiva que videogame é a nova maior grande indústria de entretenimento, de tudo, na verdade, quando o assunto é informação, eu não sei o que é, porque na boa, é como o cara falou, isso daqui é nível de jogador de futebol, White, são atletas profissionais que ganham esses milhões. E não são atletas no caso, são apenas caras que estão na frente do computador jogando videogame e entretenendo a galera, só batendo papo e jogando, pra você ver a diferença, como os tempos estão mudando, não é mesmo? É, uns anos atrás aí, as pessoas tinham entretenimento fazendo o que? Vendo, sei lá, Faustão, vendo Record, SBT, né? Hoje em dia, qual que é o entretenimento? É você ver vídeo no YouTube, ver uma pessoa que você gosta fazendo vlog, ver uma pessoa jogando, ver um streamer, né? Ver o jogo que você tá curtindo, ver lançamentos. Mano, eu fico impressionado também com a Lanzoca aqui no Brasil, o cara é um monstro também, tá fazendo muita view, muito dinheiro aqui. Então, assim, as pessoas, a indústria mudou. Até eu me lembro agora do The Game Awards, que o ex-presidente da Nintendo, que se aposentou, né? Subiu no palco e fez um discurso falando que hoje a indústria de games é maior do que a indústria de cinema e de música. Então, olha só o nível que chegou à indústria de games. A gente é maior que todas essas mídias, toda essa indústria de entretenimento e os streamers estão recebendo esse dinheiro com muita justiça, porque é o que o público quer ver hoje, cara. É isso. Não tem muito o que discutir. Por que você acha que o governo tá na cola aí dos gamers nesses últimos anos? Porque eles querem ganhar em cima da gente, cara. Querem até regular agora esportes pra ganhar dinheiro também em cima. Então, cara, a indústria tá crescendo muito e isso é só o começo. Eu não duvido que esses contratos aí de Ninja, de Shroud, daqui uns 2, 3 anos, tripliquem, cara. Porque o crescimento tá muito rápido. Tá muito rápido, tá muito absurdo. E na boa, eu não esperava um valor tão absurdamente alto. Se esse relatório da Blunger estiver correto, meu amigo, eles estão investindo muito, muito pesado em presença de criadores de conteúdo. E isso reforça cada vez mais a presença do mundo dos games na economia global. E como hoje em dia o criador de conteúdo é tão importante e tão famoso quanto uma celebridade às vezes. Só digo que a partir do ano que vem eu vou virar streamer também, tá? Porque eu vou procurar algum... Eu só quero 10% do contrato que ele tem com a Red Bull já tá bom. Não tem problema. Mas falando sério, mano, fazer streaming é uma coisa muito comum. Como eu disse, né? Hoje o cara, a criança ali quer ser streamer. Não quer ser jogador de futebol, não quer ser médico. Não quer ser streamer, velho. É o que essas pessoas querem fazer, velho. Então é incrível, mano. Eu fico feliz com isso. Eu fico muito feliz da nossa indústria, do nosso ramo aqui de trabalho tá crescendo, velho. Todo mundo ganha com isso. Com certeza. É muito interessante ver isso. É bom ver o criador de conteúdo recebendo bem. É bom ver essas empresas valorizando o seu trabalho. E é bom ver que com esses movimentos, com esses investimentos, cada vez mais vai crescer, né? As plataformas, os streamers, as marcas. E a gente vai ver um âmbito em cada vez mais, a gente vai ver mais dinheiro envolvido nisso. Só espero que não se perca, né? O que fez eles chegarem onde eles estão, né? Naquele patamar. Que é o lado humano, que é a graça, que é o entretenimento. Não vire só um negócio, né, galera? Acho que é importante não deixar virar só um negócio. Que nem, por exemplo, a questão do que a gente viu falando aqui da Activision, da EA. Para eles, hoje em dia, videogame não é mais uma paixão, um amor, uma arte. Para eles é só negócio. Eu espero que não aconteça a mesma coisa com os criadores de conteúdo também. A gente já viu alguns casos de youtubers, né? Outros criadores de conteúdo produzindo coisas assim só em massa, só para ganhar grana. Mas eu realmente espero que isso não se perca só por causa da ganância, né? Porque, como a gente viu hoje, é muita grana. É, eu acho que a gente é um exemplo disso, né, Lion? Para você que não sabe, a gente tinha um canal focado apenas num jogo, Overwatch. Só que a gente não gostava mais de jogar o jogo. A gente, tipo, não se sentia mais confortável em fazer só conteúdo sobre aquilo. E o momento que a gente falou assim, não, cara, vamos fazer o que a gente gosta. A gente começou a falar de tudo. A gente começou a fazer esse tipo de conteúdo que era o debate que a gente gosta. Então, mano, todo dia agora, eu venho feliz aqui fazer o vídeo com você, cara. A gente tem uns debates aqui, a gente conversa e é super legal, tá ligado? Então, assim, é muito legal que os criadores não percam isso e façam o que gostam. O streamer em si mesmo, quando está fazendo live de um jogo, e a pior coisa é ver o chat chegando e falar, ô, joga outro jogo, esse aí é muito chato. Mano, às vezes o streamer está querendo jogar aquilo ali. Você dizer para ele trocar de jogo, ficar mudando, é uma coisa muito chata, tá ligado? Então, assim, eu espero que as pessoas curtam o que fazem, pelo menos. Porque trabalhar com o que gostam é muito bom. Exato, e aparentemente estão ganhando muito bem com isso, né? Não estão só trabalhando com o que gostam, estão ganhando muito bem com isso. Então, galera, são valores inacreditáveis. 40 milhões de dólares, 160 milhões de reais para jogar videogames, só para ficar aqui nas redes sociais, só para poder aparecer. Com certeza é um sonho de milhões de pessoas, e eu não culpo os mais jovens que estão aí sonhando com isso, como você falou. Quando eu crescer, eu quero ser streamer, eu quero ser youtuber. Não é para menos. Galera, isso daqui não é só mais... não é um desperdício de tempo. Pelo contrário, é trabalho, é profissão e paga muito, muito bem. A gente está vendo aí com esses casos, não é mesmo? Portanto, agora que vocês estão cientes dos números exorbitantes desses criadores de conteúdo, eu pergunto para vocês o que vocês acham desses milhões do Ninja e do Shroud? O que vocês acham desses milhões desses criadores de conteúdo? Deixe sua opinião nos comentários, e bora debater sobre o presente e o futuro do mundo dos games quando o assunto é streaming, quando o assunto é conteúdo ao vivo. Beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.